E por causa do óleo que atinge o litoral sergipano, alguns consumidores estão com medo de consumir peixes e crustáceos. E o resultado disso tem sido a queda nas vendas para quem comercializa os produtos. Os comerciantes garantem que os pescados não estão contaminados. E a Vigilância Sanitária Estadual afirma que monitora as áreas de pesca. As manchas de óleo chegaram ao litoral sergipano há pouco mais de um mês. E junto com todo o dano causado ao meio ambiente e também à fauna marinha, veio também o receio de grande parte da população em consumir peixes e crustáceos. No mercado central de Aracaju, os comerciantes já estão sentindo os efeitos da diminuição das vendas. Baixou por causa que o povo, quem comenta fala muito o povo, né? Que esse negócio de óleo, mas o óleo não influi nada não, é porque está fraco mesmo. Começa a estar meio devagar para todo mundo, em geral. Em todo canto está fraco. A gente baixou mais para vender, estocou mais, mandou parar mais um pouco de pescar, né? Passar esses negócios e pronto. A Vigilância Sanitária Estadual está monitorando diariamente as áreas de pesca no Estado, com o objetivo de identificar possível contaminação. E orienta as pessoas que na hora de comprar os pescados, fiquem atentas à aparência do produto. Nada ainda foi visualizado pela Vigilância Sanitária que nos trouxesse uma preocupação de dizer não consumam o pescado, não consumam o crustáceo, muito pelo contrário. O que é que nós estamos pedindo para a população? É a visualização daquilo que está encontrando, aquilo que está comprando. Se você tem um receio de comer aquele camarão que é pescado no rio, você vá comer o camarão que é pescado em viveiros. Ali você tem a garantia total. Se você quer comer o peixe, o pescado, você vai para um supermercado ou você vai para a feira livre e vai comprar o peixe que vem do Brasil inteiro, que vem do sul do país, que vem do Pará. Peixes esses que não têm nenhuma convivência com essa estrutura ainda do óleo. Os comerciantes garantem que não há risco. Mas esse marisco que a gente vende não tem óleo, porque eles são mariscos dentro da maré. É dentro do rio, não é na praia. E o óleo passou um pouquinho na praia, aí o povo ficou mais com medo. E a gente tem estoque, não tem esse problema. A gente pergunta se a procedência do peixe, mas realmente a gente se passa um pouco às vezes. Vem comprar e não lembra um pouco dessa problemática aí. Mas eu acho importante a gente ficar atento para ver a procedência desse pescado. A Vigilância Sanitária está contando com o apoio da Universidade Federal de Sergipe na análise do material coletado durante o monitoramento. Nós temos agora um trabalho juntamente, um acordo com a reitoria da Universidade Federal de Sergipe, onde dentro do seu laboratório estão sendo feitos esses exames. Nós estamos fazendo esses pescados e levando para ele, para ele ver a rocha. Para ser uma ideia da preocupação da Vigilância Sanitária, é que nós procuramos no Brasil inteiro quem fizesse a análise desses pescados e não encontramos um laboratório que se soprocesse a fazer esse tipo de análise.